Programa Pescando com Amigos Apoio Cultural Casa Caissara da Avenida Castelo Branco A mais completa loja de pesca da região Caiamar Náutica, você conhece, você confia Malibu Náutica, com você nos melhores momentos Começa agora mais um programa Pescando com Amigos E hoje, você acompanha o nosso pescador Murilo Rassi E os nossos amigos Júlio, Wallace e Gutierrez Na pousada Santa Rosa, em um local muito bonito Que você vai conferir daqui a pouquinho Não saia daí! A maior variedade de carnes, assados, peixes, mariscos Massas, queijos, saladas e pratos frios Além dos mais diversos pratos da culinária goiana Com a qualidade que só o Restaurante Chão Goiano pode oferecer Tudo isso em um agradável ambiente Com o que há de melhor em atendimento e receptividade Restaurante Chão Goiano Almoço de domingo a domingo Rua Sócrates Diniz, 118 Centro Sucesso nunca vem de graça É uma conquista que vem de muito trabalho e boas parcerias A NASA Kia conquistou maior market share do Centro-Oeste E essa é uma conquista que sem você não teríamos conseguido Obrigado por fazer parte dessa conquista Maior market share em Kia do Centro-Oeste NASA, a sua concessionária Kia Avenida Brasil, Anápolis 62-3902-8200 Quer vender mais? Aproveite a mega promoção Plumatex Colchões Conjuntos Box Colchões de Mola Colchões de Espuma Camas Box E Travesseiros Plumatex Colchões 26 anos Atendimento em todo o território nacional Olha, o dia já nasceu É rindo que eu começo o dia Indo pra minha escola Onde vou aprender E coisas pra poder crescer Me espelhando em você Orion Orion Construindo o futuro Orion Valorizando o saber A história se escreve com dedicação E nós queremos escrevê-la com você Estamos de volta E nós vamos direto Para a pousada Santa Rosa No Rio Telespires Para uma pescaria Num lugar maravilhoso Conhecido como Rasteira Mas por que Rasteira? Você deve estar se perguntando O problema É que nesse local A pescaria é feita Fora da embarcação Sobre as pedras Que escorregam muito Daí dá pra imaginar então Por que o nome Rasteira Mas é um lugar fantástico Com água cristalina E muitos peixes brutos Principalmente os grandes jaus E você confere tudo A partir de agora Vamos lá? Vai Gutiê Chega pra trás Aê Gutiê Fez força garoto Rapaz do céu Aê Pescaria desembarcado Bom demais Dentro da água Lindo Fez força? Nossa Rasgou até a camisa Tudo Maravilha de peixe Lindo, lindo Aê Vamos mais rapaz Olha que jausão Queria pegar um jaus Não queria? Bom demais Nunca tinha pecido jaus Tá aí Muito bom Jausão Belo jau Essa região Que é denominada Rasteira Cachoeira da Rasteira Rio Telespires Fica aproximadamente Uma hora De barco Descendo o rio Da pousada Santa Rosa Vocês podem perceber Que Tem muito jau Nessas corredeiras É uma pesca Meio complicada Porque A pesca Escorrega Tem que equilibrar E tem que fazer Muita força Mas vale a pena Sempre captura Pelos exemplares Agora a melhor parte Gutiê Que todo mundo tem que acostumar Todo mundo tem que acostumar Todo mundo Acostumar a fazer isso Que a gente faz Pesca esportiva Pegar e soltar Esse aqui vai crescer muito ainda Vai Fica um jaude aí De 80, 90, 100 quilos Lindo peixe Sensacional Bela briga Parabéns de novo Cuida do peixe Fantástico Pescaria Valeu pelo convite Do passeio Bom demais Aê garoto Olha aí Que imagem Esse aqui é bonito Olha lá Peixão desse Voltando Olha só Essa água Transparente Aê Valeu garoto Pescando com amigos Bom demais Força Gutiê Vamos lá Vamos lá Vamos acompanhar o Gutiê Trabalhando A briga é feia Dentro da água Não é Gutiê É força É força É a força da água Segura aqui Se eu pegar o peixe É pirarara mesmo É a pirarara Pessoal Diversificando Que lindo Olha que imagem Traz ela devagar Vamos acompanhando Oh beleza Agora vai brincar Agora tá tranquilo Pirarara Pirarara Não tinha acertado Nenhuma ainda Aê garoto Começou a roncar Aê Gutiê Esse Gutiê Tá amagando bem demais Rapaz Aê a pirarara Olha que água Nessa água linda Transparente É muito bonito Pegar esse peixe Aê Gutiê Que beleza E aí Muito peixe Né Gutiê Variedade incrível Diversidade E você tá acertando Todo Esse rio Fantástico Muito bom Muito peixe Riteles pires É isso aí Nunca sabe O que sai da água Bela pirarara Dedicatória Faltou dedicar O outro Você quer dedicar Pra alguém o peixe Esse aqui O último Também não foi dedicado Você esqueceu então Seu pai É meu pai Tá bom então Seu Edson tá aí Aê garota Lindo peixe Gutiê Olha lá A melhor parte Indo embora Olha pra você ver Achei de Peixinho ao lado dela Olha que linda a cena Vai nadando Dona Pirarara Lindo peixe Pescando com amigos Com meu grande amigo Gutierre Grande pescador É demais Isso aí Se você já achou Que a nossa pescaria Começou animada Você não pode perder O que vem No próximo bloco É um minuto só A maior variedade De carnes Assados Peixes Mariscos Massas Queijos Saladas E pratos frios Além dos mais diversos Pratos da culinária goiana Com a qualidade Que só o restaurante Chão Goiano Pode oferecer Tudo isso Em um agradável ambiente Com o que há de melhor Em atendimento E receptividade Restaurante Chão Goiano Almoço De domingo a domingo Rua Sócrates Diniz 118 Centro Sucesso Nunca vem de graça É uma conquista Que vem de muito trabalho E boas parcerias A NASA Kia Conquistou maior Market Share Do Centro-Oeste E essa é uma conquista Que sem você Não teríamos conseguido Obrigado por fazer parte Dessa conquista Maior Market Share Em Kia Do Centro-Oeste NASA A sua concessionária Kia Avenida Brasil Anápolis 62 3902 8200 Quer vender mais? Aproveite a mega promoção Plumatex Colchões Conjuntos Conjuntos Box Colchões de Mola Colchões de Espuma Camas Box E Travesseiros Plumatex Colchões 26 anos Atendimento em todo o território nacional Olha O dia já nasceu É rindo Que eu começo o dia Indo Pra minha escola Onde vou aprender Coisas pra poder crescer Me espelhando em você Orion Construindo o futuro Orion Valorizando o saber A história se escreve com dedicação E nós queremos escrevê-la com você Já voltamos E eu estou esperando Aquela foto Fantástica Que você fez Na sua última pescaria Mande pra gente Pro nosso e-mail Pescandocomamigos Arroba Hotmail E acesse também O nosso site www.pescandocomamigos.com E agora Vamos continuar A nossa pescaria Na rasteira Essa belíssima região Do Rio Telespires Na pousada Santa Rosa Vamos pra lá O pescador Que quer capturar Teixe grande Tem que enfrentar A diversidade Vamos atravessar Esse riacho Com água na cintura Subindo aquelas pedras Vocês vão acompanhar A gente Aqui é a aventura Vem aí Agora nós vamos tentar Capturar peixe de couro Mais ou menos Daquele jeito ali Que o Wallace está fazendo Em cima da pedra Nas corredeiras Talvez capturar um jaú Pescaria diferente Mas com certeza É emocionante Vamos caminhar até lá E vamos Todo mundo Tentar a sorte aí Vamos lá Tentar a sorte 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 Olha o tamanho Da cachorra Belo peixe Cachorra larga Olha só que beleza Tá brilhando Olha que lugar Gente Olha que lugar Maravilhoso Que nós estamos pescando Beleza de peixe Beleza de peixe Lindo peixe Tamanho de cachorro Tamanho de cachorro Tava pescando Tava aguardando um jaú Tava aguardando um jaú Peixe maior Tava aguardando um jaú E entrou ela Mas é uma cachorra Olha a largura Do peixe Vem gato Deixa eu dar uma mão Vem Opa Olha o tamanho Dessa cachorra Ae Belo peixe Cachorra larga Que é do Rio Telespires Devolveu a isca Ela devolveu a isca Então vamos continuar a pesca Vamos soltar esse belo peixe Esse lugar é maravilhoso Devolve Devolve É Um lugar bem Olha aqui E a nossa aventura no Rio Telespires continua no próximo bloco Nós já voltamos A maior variedade de carnes assados, peixes, mariscos, massas, queijos, saladas e pratos frios Além dos mais diversos pratos da culinária goiana Com a qualidade que só o restaurante Chão Goiano pode oferecer Tudo isso em um agradável ambiente com o que há de melhor em atendimento e receptividade Restaurante Chão Goiano Almoço de domingo a domingo Rua Sócrates Diniz 118 Centro Sucesso nunca vem de graça É uma conquista que vem de muito trabalho e boas parcerias A NASA Kia conquistou maior market share do Centro-Oeste E essa é uma conquista que sem você não teríamos conseguido Obrigado por fazer parte dessa conquista Maior market share em Kia do Centro-Oeste Nasa A sua concessionária Kia Avenida Brasil Anápolis 62 3902 8200 Quer vender mais? Aproveite a mega promoção Plumatex Colchões Conjuntos 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 Dia Indo Pra minha escola Onde vou aprender Coisas pra poder crescer Me espelhando em você Orion Construindo o futuro Orion Valorizando o saber A história se escreve com dedicação E nós queremos Escrevê-la com você Já voltamos Com um pouco mais do maravilhoso Rio Telespires Pra vocês Aê Julião Firma, firma que esse é peixe grande É peixe grande É peixe grande Aê Julião Levanta, firma o peixe Beleza Segura Deixa eu tomar a linha Tá tomando a linha? Vai, vai, vai Vamos lá Vamos, vai trazendo Vamos lá Vou dar uma forma pro Júlio aqui Porque aqui é perigoso Ele tá bem próximo Vamos lá Vai trabalhando Aê, garoto Tem que fazer força Vamos lá Vamos lá Vamos lá É força mesmo Júlio Vamos lá Vou dar uma mão pro meu amigo aqui O lugar aqui é meio difícil Mas é assim mesmo Ali já é uma profundidade Então tem que segurar Tá tomando linha Vamos lá Não dá bobeira pra esse peixe não Vamos rastar ele pra cá Tá vindo Agora vai, continua Aí, chega pra cá Aê Vai, vai Vamos lá, Júlio Vamos trabalhando Mas não dá tempo pra ele não Aê, garoto Fazer força Força, Júlio Corredeira Corredeira vai tomando Peixe com aquela corredeira Faz dez vezes mais força Não dá pra você, né, Júlio Vamos lá Vamos lá, Júlio O peixe tá na loca Entrou Nós vamos descendo Vê se a gente consegue tirar ele Caminhando Fazendo força O peixe saiu da loca Nosso guia, o Josias Sempre Entrou em outra Ô peixe difícil Trabalhinho aqui Ele tá perto agora O peixe tá dando muito trabalho É a terceira vez que ele enlouca Já cansou dois já Já cansou dois Aê, Júlio Olha o trabalho que é Toma, Júlio Seu peixe aqui Toma, Júlio Esse é seu E do Josias Olha o tamanho do Jaú Ó Josias foi lá e tirou com a mão Maravilha, Josias Aê Josias, vem cá Você tem que dar os méritos aqui pro nosso amigo Josias Campeão Ele é campeão Nós estamos trabalhando em conjunto aqui, Josias Valeu, Josias Mais um Jaú, pessoal Trabalho em equipe Esse deu trabalho, hein, Júlio O que é isso? Hã? Eu tenho que precisar da ajuda do nosso amigo Josias O peixe tá liberado, Júlio Esse Jaú, pessoal Esse deu trabalho Teve que unir todo mundo Comecei segurando, Júlio Foi pra loco Duas, três E... E é pesado É grande o peixe Segura Vai ser uma diferença de ficar no telespírito com amigos Olha que beleza Que peixe lindo Olha a pena Todas as dificuldades, né Vale As carnafãs É Perigoso Correu risco Mas é isso aí Parabéns, mais uma vez Fotografia e já voltamos pra soltar o peixe Agora vamos soltar o peixe O Júlio vai soltar o belo Jaú que ele capturou Alegria pra muita gente, né, moleque? Lindo peixe Fez força? Não tinha nada nele aqui, morto Com certeza é muito forte, né, moleque? É Aumenta bem mais A briga Ele já tá ficando fortão, olha lá Ó Tá quase pronto Que imagem, hein Linda Olha lá, Jaú Vai lá Vai embora, garoto Precisa falar nada, né, Jaú? Sem comentário Precisa falar nada Obrigado, meu Um abraço, gente E a nossa pescaria na Rasteira Esse lugar lindo do Rio Telespires Próxima pousada Santa Rosa Continua no próximo bloco A maior variedade de carnes A maior variedade de carnes, assados, peixes, mariscos, massas, queijos, saladas e pratos frios Além dos mais diversos pratos da culinária goiana Com a qualidade só o restaurante? A gente vai estar com a qualidade que só o restaurante ambiente o restaurante chão goiano pode oferecer Tudo isso tem um agradável ambiente com o que há de melhor em atendimento e receptividade Restaurante Chão Goiano Almoço de domingo a domingo Rua Sócrates Diniz 118 Centro Sucesso nunca vem de graça É uma conquista que vem de muito trabalho E boas parcerias A NASA Kia conquistou Maior Market Share do Centro-Oeste E essa é uma conquista que sem você Não teríamos conseguido Obrigado por fazer parte dessa conquista Maior Market Share Em Kia do Centro-Oeste NASA, a sua concessionária Avenida Brasil, Anápolis 62-3902-8200 Quer vender mais? Aproveite a mega promoção Plumatex Colchões Conjuntos Box Colchões de Mola Colchões de Espuma Camas Box E Travesseiros Plumatex Colchões 26 anos Atendimento em todo o território nacional Olha, o dia já nasceu É rindo que eu começo o dia Indo pra minha escola Onde vou aprender E coisas pra poder crescer Me espelhando em você Orion Construindo o futuro Orion Valorizando o saber A história se escreve com dedicação E nós queremos escrevê-la com você Já voltamos com mais peixes Mais natureza E mais telespires Pra você Opa Entrou Entrou Uma cachorra Pescando com isca artificial Aqui no meio dessas borboletas Aê Ô, briga boa Olha as borboletas Aqui Olha aí É cachorra Vai tomando linha Aê garota Aê cachorra Aê, saltou Aê, bela cachorra Aê, bela cachorra Aê, bela cachorra Vem cá, menina Vem cá na câmera Vem passeando Aê, aê Vamos ali O pessoal te vê Olha aí Que belo Peixe Aê Isca artificial de meia água Local de corredeira Sempre tem muita cachorra, muita ação Esse belo peixe Tem abundância no rio Telespires Uma isquinha de meia água Uma linha 0,35 Carretilha perfil baixo Nós vamos brincando com esses belos animais Belos animais, olha isso Olha que cena Aê garoto Maravilha Sem falar no Show das borboletas Olha, tanto de borboleta Que lugar magnífico Encantador mesmo Vamos Com muito cuidado Aê Aê Cachorra larga Peixe muito voraz Predador nato Ataca isca Tu vira Pedaço de peixe Isca artificial Ataca tudo É um predador mesmo Fica nas corredeiras Boca de lago Um excelente peixe Vai praticar pesca esportiva Vamos saltar Essa fera aqui Aê menina Vai devagarzinho Vai nadando Vai nadando Vai lá Vai embora Que lugar fantástico Pessoal Dá uma olhada nessa paisagem Continua a pesca Pescando com amigos Aê Júlio Vamos acompanhar Nosso pescador Pescaria Meio complicada Muito enrosco Muita pedra Vamos acompanhar O Júlio Tá aí pessoal Belo jaú Que o Júlio Fisgou A gente tem que Capturar o peixe E descer na pé Acompanhando Aí ó Tem muito buraco Muita corredeira Não é Júlio Dificuldade é grande Dificuldade é grande Olha que beleza O Júlio Coloca a luva Pra ajudar o Júlio A manusear Esse belo exemplar Júlio Dificuldade aqui é grande Parabéns A dificuldade é grande É Recompensar aqui É Entrar na água Não tem problema nenhum Belo troféu Vou mostrar pra você Aê Júlio Pesado Isso na água Nessa corredeira Olha a corredeira Isso faz uma força E triplica a força No mínimo Tira o anzol dele Ele engoliu a isca Feixe guloso Aê Júlio Isso aqui compensa Viu a briga Tem a dificuldade De andar nessas peixes Aqui Mas É diferente É Realmente a pescaria Diferente Desembarcado E dentro da água Tá pesado Viu moreto Tem que descer aqui Ajuda aí Ajuda aí Tá sendo oxigenado Água tá entrando Pela boca Saindo pelas guerras A forma correta Agora De volta pra água A pescaria começou boa hoje Né Júlio Que mal Logo de manhã Olha aí Já tá fortão Devolveu No lugar certo E amanhã Aê Jãozão bonito Escaria Aí Pode soltar Júlio Vamos lá Devolveu No lugar certo Olha lá garoto Que cena linda Valeu Infelizmente Chegamos ao fim Eu quero agradecer A pousada Santa Rosa Que com a sua Estrutura Completa Nos proporcionou Mais essa Excelente Pescaria Um grande abraço A todos E até O nosso Próximo programa Valeu gente Tchau 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 Tchau